Bom pessoal, recebi aqui, acabei de receber minha Cosclay, sabe, essa massa da Moldi Flex, não é publi, eu estou fazendo porque sou uma pessoa que experimenta várias massas, amo bonecas, sou escultora de bonecas, então essa possibilidade aqui no Brasil me foi tão assim, eu fiquei tão feliz em saber, né, que poderia existir uma massa molinha, ao toque, que a gente pudesse arrancar daqui da caixa, né, vou abrir a caixa pra vocês já já, vem com a cartinha, olha que linda, gente, Cosclay Doll, sabe, veio essa carta, achei carinhosa, assim, sabe, o marketing muito bonito, a caixa, ó, atrás é toda inglês, né, não tem nada em português, acho que ela é feita fora do Brasil, tá, mas ela remete assim ao mundo imaginário da fantasia, fadas, duendes e bonecas em gerais, né, gente, em geral, é, essa massa que eu escolhi foi a mais clarinha, foi a cor, né, eu nem sei explicar aqui, gente, mas tem várias cores, sabe, quando você entra lá na Moldi Flex, eles enviam pra você a cor, né, que você escolheu lá no site, e eu escolhi a cor mais clara, tá, porque as minhas bonecas que eu pretendo fazer com ela, será uma boneca clara a princípio, mas depois, com certeza, eu vou querer fazer bonecas tom de pele negra, né, e índias, não sei, gente, eu tô muito feliz, eu tô, assim, impactada com isso aqui, porque quando eu peguei outras clays aqui no Brasil, e que eu tentava fazer isso aqui, ó, sabe, modelar, eu me sentia mal, porque meus dedos doíam muito, eu tenho fibromialgia, e eu não consegui trabalhar direito com as outras massas, por serem muito duras, e essa não, gente, é muito, muito macia, muito macia, olha só, ela, assim, ao toque mesmo, sabe, ó, isso aqui, ó, eu não precisei fazer nada, eu só precisei arrancar aqui um pedaço, eu vou abrir, é porque eu tô sozinha, gente, aqui, mas eu vou tentar abrir a caixa, sem rasgar, né, porque eu achei tão bonito essa caixa, gente, tão bonita mesmo, achei tão bonito essa caixa aqui, olha só, ela vem, parece um doce de leite, daqueles branquinhos, tá, ó, eu tô aqui, ó, já arranquei um pedaço aqui, gente, eu vou arrancar outro pedaço aqui, ao vivo, pra vocês, ó, tá, ela é molinha, parece realmente um doce de leite, ó, e aí você já amassa aqui, olha só, gente, ela já amassa, sabe, é molinha, muito fácil, olha aqui, não tem erro, eu não sei se deixar ela relento, talvez ela endureça, né, é melhor deixar sempre guardadinha, plastificar, e é isso, gente, depois eu volto com novidades, esculpindo uma boneca e colocando no forno, pra gente ver o que que acontece com essa massa, tá bom? Deixa seu like, e vamos prosseguindo aqui com as dolls. Ela não tem cheiro forte, tá, gente, eu cheirei aqui, eu achei super tranquilo, um cheirinho assim, parece borracha, cheiro de borracha escolar, sabe, não é, não tem cheiro, assim, de coisa tóxica. Nesse saquinho, vou amarrar aqui, pra não ter perigo de ficar endurecendo, gente. Quanto à elasticidade, gente, ó, olha só, ela não é um biscuit, né, que é muito elástico, mas é bem flexível aqui ao toque, tá, e acredito que, ó, ó, ela vai, ela quebra, mas não é com, não é seca, tá, ela tem, assim, ó, ó, você estica um pouco ela, ó, antes que ela quebre, sabe? Então, ela é flexível, sim.